Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Tem um aqui que eu vou pedir licença aqui pra Maju e... A vontade. Hã? A vontade. Que é do Davidson Tavares. Deve ser um que vai falar mal, que até agora só falaram de bem... Ele pergunta assim, ó. Qual a justificativa pra uma taxa tão grande pra o clube virar SAF? Segundo a maior taxa do país, 400 mil, ele fala aqui. Vamos lá. Santa Catarina cobra 30. Quem disse isso aí? Davidson Tavares. Não, é verdade. Nós unificamos todo o Nordeste, 400 mil. Por quê? Primeiro, quem... Um clube pra virar SAF pressupõe que tem investidores capacitados. Já se inscreveu aqui no canal de cortes? Então faz isso já! O futebol é mais ou menos hobby-hood. Se eu vou ter um clube que vai ter um investimento de 100 milhões, 500 milhões, 900 milhões, ele não pode chegar. A CBF tem uma taxa de registro, que é 126 mil. Isso é uma taxa de registro da CBF. A CBF ainda não dimensionou, ela ainda está avaliando quanto ela vai cobrar para licenciar o clube. Por enquanto, o clube tem uma taxa de registro, só para registrar, de 126 mil. Nós tivemos uma Assembleia, as federações, nós fixamos 400 mil. Mas eu vou logo lhe adiantar que no próximo ano será 1 milhão de reais. Para o quê? Para fazer o registro da SAF. Porque isso é... Em todas as federações ou só aqui? Não, todas. Porque isso é a maneira que você tem de... Mas esses 400 mil, hoje, representam o maior do Nordeste? Não, é tudo a mesma coisa. Ah, tá. Quem disse isso é uma bobagem. É tudo a mesma coisa. O que é que nós vamos fazer? E por que cobrar? Como é... Raciocínio. Você faz sub-11, sub-15, sub-17, sub-20. Como é que o clube pequeno e chamado intermediário joga sem pagar arbitragem, sem pagar registro? Como é que o clube sai para viajar e eu pago viagem, pago hotel? Como é que o Ibi saiu ano passado para Petrolina? Os Eivando não tem dinheiro. Aluga o ônibus, toma o dinheiro. Isso vem de onde? Não existe nada de graça. Não existe almoço grátis. Então, se o clube, se alguém vai investir... Porque não existe nenhum assaf que tem um investimento de menos de 100 milhões. Vamos colocar 100 milhões para o clube intermediário e vamos colocar 500 milhões para o clube grande. Nenhum. Então, se o sujeito vai fazer um assaf, não pode pagar 400 mil, 1 milhão, fuja dessa assaf. Porque é um picareta, é alguém que não tem compromisso nenhum, que não tem capacidade financeira nenhuma. Eu tive um clube agora, falei com o presidente hoje. Hoje, um clube hoje, pronto. Vera Cruz, de Vitória. O Fernando ligou para mim e disse, Evandro, assaf aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse, tá bom, manda essas despesas aqui para ele pagar. Despesa besta, 30 mil, não sei o quê. O cara, não, não tem agora, tem depois. Eu digo, ó, esquece, manda ele embora, manda ele voltar para o estado dele. Quem não pode pagar 30, 40 mil, sequer para abrir o processo, não tem condição nenhuma de fazer assaf. Então, assaf é, no linguajar popular, briga de cachorro grande. Então, não existe saf de quem não tem dinheiro. E a partir de janeiro do próximo ano, ou a partir até de antes, já que ele mencionou isso, eu vou propor que a CBF antecipe isso para julho, para subir dos 400 para 1 milhão. Porque é a maneira que você tem de alocar recursos para investir naqueles que precisam. O dinheiro não fica com a federação, o dinheiro vai para investimento das competições e dos clubes. Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC.